Bom, mais uma vez eu me encontro aqui no cruzamento da Minervina Cândida de Oliveira com a Ivaldo Alves do Nascimento. Quero que você reveja comigo estas imagens aí. Olha só a situação onde a árvore foi queimada, num absoluto vandalismo aqui nas proximidades desta passarela que leva o bairro Bom Jesus até o Roosevelt e vice-versa. Agora preste atenção nessas imagens aí. Ó, que isso, hein? Assim que mostrado aqui no programa Linha Dura, a situação se reverteu agora. Eu quero até agradecer o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que esteve aqui no local, que fez aqui então todo esse trabalho tirando a árvore. Fizeram esse trabalho aqui, inclusive tem toco aqui para ser retirado ainda. Só que o trabalho está meia boca, né gente? Peraí, né? Nós falamos aqui da árvore. Uma pena o que aconteceu. A outra parte da árvore está preservada, pelo menos isso. Mas essa árvore que tinha muitos anos, felizmente não resistiu a este ato de vandalismo. Aí ó, quando eu falo de serviço meia boca é isso aí, ó. O capim vai ficar desse jeito aqui? Então os moradores do bairro Bom Jesus estão pedindo uma maior atenção por parte da Secretaria de Serviços Urbanos e também por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Mas que é uma covardia, é. Você vê uma árvore desse tamanho, anos de história neste local e derrubada em pouco tempo por conta de um ato de vandalismo. Mas está aqui. A gente quer agradecer ao pessoal da Prefeitura, que entendendo o trabalho da TV Vitoriosa, mostrando essa árvore queimando no dia, já mandou aqui e fez todo o trabalho, cerrando essa parte e agora encaminhando para outro local o toco. Mas agora ó, dá para terminar, né? Pouco tempo, dá para terminar o serviço aqui. de poda, de roçagem, ou seja, de limpeza da área.